Bora pra análise sem spoilers do filme Mansão Mal-Assombrada Esse aqui é um filme de comédia, com fantasia sobrenatural Que é inspirado ali na história do brinquedo Mansão Mal-Assombrada da Disney Inclusive já tem um filme de 20 anos atrás aqui com o Eddie Murphy Que conta aqui essa história E aqui uma mulher e o filho, eles estão ali vivendo numa mansão mal-assombrada E eles resolvem reunir ali um monte de especialistas Pra realmente ajudar eles a afastar esses fantasmas ali da mansão É, o filme ele tem uma parada que eu gosto muito aqui Que ele é todo ambientado ali em New Orleans, nos Estados Unidos É uma cidade ali que tem toda uma festividade com a temática de morte Então ele já tá meio que nesse clima de terror E eu acho que o filme soube aproveitar bastante a fotografia aqui relacionada à cidade É, o filme ele tá cheio aí dessa mística com relação aos mortos Principalmente no primeiro ato E eu amei essa parte que mostra um pouco mais da cidade Bom, e no filme aqui a gente tem uma turma que pra mim funciona demais Porque eles são carismáticos É uma turma que a gente gosta de acompanhar Os personagens são bons, né? A gente tem aqui o Padre Kent, que é o primeiro a se juntar aqui ao grupo Depois a gente tem a vidente Harriet, que é uma personagem muito engraçada E divertida de acompanhar também A gente tem o professor, historiador ali E o que trabalha como guia turístico aqui da cidade E essa turma toda funciona muito bem juntos Eles são bem divertidos E aí quando um tá com medo, outro tá correndo Outro tá fazendo alguma coisa Realmente eles são muito expressivos juntos É, um filme que ele é gostoso Ele é divertido de acompanhar, né? Mas ele tem um outro probleminha, né? Um dos problemas dele é que ele é bem previsível, né? A gente sabe exatamente pra onde que o filme tá indo ali em vários momentos Eu concordo também, eu acho ele bem previsível Mas também acho que em alguns momentos ele consegue brilhar na comédia A chegada da vidente mesmo ao filme, ela é bem engraçada Então assim, a personagem, ela tem assim umas sacadas muito boas É, a chegada de cada personagem aqui é bem divertida, né? Porque cada um deles tem uma personalidade bem definida Então a interação entre eles eu acho que é algo que funciona bastante, né? E a gente também descobrir ali o mistério E ir desvendando aos poucos aqui Essa história também é um elemento que eu acho que funciona aqui no roteiro É, só na minha opinião ali no segundo e terceiro ato Esse filme se arrasta um pouco Ele é longo demais Tem algumas cenas que a gente sente que estão sendo um pouquinho arrastadas E em alguns momentos dá uma sensação até de repetição Mas antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais Principalmente no nosso Instagram Arroba Bulldog Underline Nerd Underline E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo pro canal Pra gente continuar produzindo aqui Críticas em acesso antecipado Filmes e séries E cobrindo também os principais lançamentos de games E quero convidar vocês também Pra serem membros apoiadores aqui do canal E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do Bulldog Nerd E o diretor Justin Simmon Que assim, pra mim trouxe uma pegada desse filme Com bastante ação Numa cara de filme de fantasia dos anos 90 Ele tem uma cara ali de filme de terror em alguns momentos Mas ele não chega a ser um filme de terror né É um filme que dá pra família assistir Mas confesso que tem uma outra cena com um pouquinho mais de tensão Principalmente ali no primeiro ato Em alguns momentos me lembrou até aquele filme Convenção das Bruxas né O CGI, pra ser bem sincero, no trailer eu achei que ele não parecia Tá com uma qualidade muito boa Mas assistindo ao filme eu achei ele bem ok Dentro do esperado ali pra esse tipo de filme É, eu fiquei com essa mesma impressão Que a gente achou que não seria tão legal o CGI Que o trailer mostrava algo que não tava tão legal Mas no filme eu concordo, ficou bem legal mesmo E sobre as atuações né A gente tem aqui o Laked Stanfield Que é um cara que a gente curtiu demais Por exemplo no Judas e o Messias Negro E aqui ele traz o protagonista Que tem uma das ferramentas que eu acho mais legais De ser explorado aqui no filme de terror Que é a câmera E eu gostei muito da Tiffany Hedges aqui no filme Ela é do After Party também Eu gosto muito dela Ela é bem expressiva E ela tem uma presença forte Que ela faz a vidente E é uma vidente que marca muito o filme É outro que eu curti bastante aqui É o Danny DeVito Que ele já dá aquela cara de filme dos anos 90 Com aquela vibe de filme de família Que a gente curte assistir E eu adorei o personagem dele também É super divertido Ele tá muito bem aqui Eu gostei muito também da Rosário Dossel Do Owen Wilson E aqui da Jim Lee Kurtz Que dão bem esse... Assim, essa pegada pra esse filme Assim, desses anos 90 Que a gente tá falando Aqueles filmes clássicos É outro que tá muito bem também É o menino aqui né O Chase Dillon né Ele fez um papel ali bem marcante Na série Underground Railroad E aqui ele traz um moleque super expressivo Aqui eu acho que as cenas com ele Funcionam muito também né E o Jared Leto eu achei bem reconhecível Eu demorei um pouco pra entender Que era ele ali no personagem do vilão Bom, o que que eu vou dizer Sobre esse filme né É um filme leve aqui Com uns toques de comédia Tem uns elementos sobrenaturais aqui É uma pitadinha bem de leve De tensão Não chega a ser de terror Mas que provavelmente vai agradar A galera que busca um filme Com esse estilo aqui né E aí que traz um defeitinho ali Que ele acaba sendo arrastado E longo demais Esse filme aqui é distribuído pela Disney E estreia dia 27 de julho nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer O convite pra assistir esse filme Antes do lançamento nos cinemas Numa cabine de imprensa né E preparar esse vídeo pra vocês Aqui no canal Bom, então a nossa nota final Pro filme Mansão Mal Assombrada É 13,5 Lembrando que as nossas notas Vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda Não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro nos próximos vídeos E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima